Absoluti com água de coco, com ré de combinação perfeita Invadindo o sonho das meninas arrancando, o sorriso das enfeitas Ver cobre também é de hard, cordão de ouro e o puma diz que Pega a pulseira e chama as meninas que os nomes tá tudo lá na lista Vipi menina sarada de vestidinho, desse jeito ela me pedotiza Perfume o Ferrari chamando a atenção, balançando o coração das bandidas Olha só como que elas tá, de juju Ferrari na cintura De fã de fujo nós faz um peão, de c4 pala se nós leva uma A molecada me seca na rua, tá ligada a garotada gosta A molecada seca também me observa cantando, MC Dedê é foda Aprendi que na vida é assim, trabalhando pra CMC Faço isso pelos outros e não tem quem passar por mim Porque nós adora rima e cantando nós hipnotiza Vai cantando para alegrar como está o coração das bandidas Absolute com água de coco, com ré de combinação perfeita Invadindo o sonho das meninas, rapaz O sorriso das empeita, bem cobre também é de rádio Cordão dois quilos e o Puma diz que pega a pulseira e chama as meninas Que os nomes tá tudo lá na lista Vipi menina sarada só de vestidinho, desse jeito ela me pedotiza Perfume o Ferrari chamando a atenção, balançando o coração das bandidas Olha só como que ela está de rádio, Ferrari na cintura E pode continuar fazendo pianta E quando fala assim, não leva uma molecada Me seca na rua, tá ligada a garotada gosta A molecada seca também me observa cantando, MC Dedê é foda Ah, 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 ah.